Quando você veio caminhar com a gente, eu lembro que você estava num processo muito delicado, assim, de depressão, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso? Como é que você entrou nisso? Como é que você identificou isso? Sim, vim com um processo muito forte mesmo, coisa que eu nunca imaginei que iria passar, sabe, pastor? Eu estava num momento, assim, fazendo faculdade na época, né? E sonhando alto, né? Sonhando alto, fazendo faculdade e sonhando alto. Mas tinha um medo dentro de mim, que não era um medo humano aquilo. Pra mim, depois de muito tempo analisando, não era um medo humano. Um medo de passar mal em lugares públicos, de muitas coisas, né? E também com a vida financeira totalmente amarrada, derrotada, né? Então eu entrei num processo de depressão muito forte, pensamentos que nunca imaginei que iria passar pela minha mente. Tive momentos terríveis, terríveis, terríveis. É, e eu lembro que quando você começou com a gente, você tinha, era síndrome do pânico, não? Síndrome do pânico também, também. E aí, até então, vocês já tinham a Flavinha, né? A sua filha mais velha. Tinha a Flavinha. Foi logo no começo, quando ela nasceu também, aí o medo aumentou mais ainda, né? Nossa, mas um fardo na cabeça do Flavio, na mente do Flavio. E você conseguiu, depois que passou tudo isso, você conseguiu identificar de onde veio, onde começou isso tudo na sua vida? Olha, pastora, eu penso assim, logo quando eu casei, eu tive um problema de gastrite. E eu fui passar lua de mel, né? Num local. E passei mal por causa dessa gastrite, que eu não sabia que tinha ela, né? Passei mal e, tipo assim, a minha cabeça se tornou assim, é... Nossa, vou passar... Tô passando mal, vou ter que ir pro hospital longe da cidade onde eu conheço, né? E isso começou a minha mente a... Primeiramente, ter medo de passar mal em locais públicos, né? E isso começou a virar uma bola de neve na minha mente. Esse foi... O que eu me lembro foi o começo do processo. E é engraçado, porque, na verdade, você já estava na igreja, né? Já estava na igreja. Você estava lá, estava servindo, estava no ministério, né? Sim. Você já fazia parte do ministério de louvor também, na época, né? Sim, sim, sim. Eu lembro. E é muito interessante a gente falar sobre isso, gente, porque existem alguns estigmas, né? Existem algumas coisas que as pessoas, às vezes, colocam, trazem, que quando você está em uma igreja... Ah, não, então, uma pessoa com depressão é uma pessoa endemoniada, né? Sim, sim. E aí, é meio que um tabu falar um pouquinho sobre isso, né? Eu ouvi muito isso, pastor. É. Eu ouvi... Era falta de Cristo, era falta de... De fé. De fé, era... Era... Estava fraco na fé. Eu ouvi muito, muito, muito isso. E isso, cada dia mais, parecia que aquilo, né? Eu falo, mas como assim? Se eu estou ali, eu sirvo e ainda estou com esse... Eu já pedi para a gente fazer libertação na minha cabeça. Pedi tudo, mas... Eu fui entender um pouquinho mais para frente o que significava aquele medo, né? Que estava dentro de mim, né? E aí, você... Como que aconteceu esse processo, então? Aí você veio, continuou nesse processo, claro, tomando medicamento, provavelmente, né? Porque acho que é natural disso, né? Na verdade, sobre medicamento, eu consegui me tratar, pastora, quando eu comecei a conversar com pessoas. Porque até o entanto, até o momento eu estava só para mim. Sabe? Aquele processo... Guarda só para você, se tranca no escuro lá, não conversa com ninguém e pronto. Eu consegui dar um passo à frente quando eu comecei a me comunicar com pessoas, a falar o que eu estava sentindo, sabe? Porque até o momento era só meu. Quando eu conseguia conversar com pessoas, assim, explicando, até mesmo meus familiares, minha mãe, meu pai, né? Que eu consegui colocar o pezinho um pouquinho fora daquilo, sabe? É. E na verdade, gente, isso é um grande segredo. Sabe que essa semana eu estava atendendo uma pessoa. E essa pessoa pediu para falar comigo porque ela estava com alguns sentimentos muito fortes dentro dela. E ela falou, pastora, eu não consigo me imaginar falando isso para mais ninguém. E aí, quando ela trouxe toda aquela situação, eu falei para ela, o princípio da sua cura começou aqui. Porque, gente, uma das coisas que é fundamental para a nossa cura, para a nossa restauração em qualquer área da nossa vida, é justamente a gente jogar luz, né? Quando nós jogamos luz, em algumas circunstâncias, a gente começa a redimensionar. Satanás, ele tem uma forma de trabalho muito astuta, sabe? Que é o isolamento. Muitas pessoas, elas acham, assim, ah, eu estou com um problema, eu preciso me isolar. E na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente, nós não fomos feitos, né? O Senhor, quando ele faz o homem, ele fala, não é bom que o homem viva só. E muita gente acha que isso está relacionado somente com o casamento, mas não é verdade. Não é bom que o homem viva só mesmo. Nós fomos feitos para estarmos juntos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos entender que o propósito de Deus para nós é ser igreja. Quando a gente se isola, a gente fica muito vulnerável. E dentro de um quadro de depressão, então, tudo se torna maior quando a gente se isola. Quando você está passando por um problema e você não abre o seu coração, aquilo vai se tornar muito grande. Parece que você não consegue lidar, né? É verdade, é verdade. Sai totalmente de si, né? Você se isola ali, é só para você. Os pensamentos que vêm é só para você. Você não consegue expor a mais ninguém, né? Mas o momento que você se liberta dessa escuridão, né? Dessa cadeia que você coloca dentro da gente mesmo, né? Aí você consegue dar um passinho a mais. Um passinho a mais. É um pouquinho melhor por dia, né? Sim, sim. Gente, essa frase é muito rica, né? E eu ouvi ela uma vez de uma amiga. Quando eu estava passando por meus bebês, o João Pedro I, meu primeiro filho, estava pequenininho ainda e aquele primeiro filho, a cólica e toda aquela coisa, a noite sem dormir. E ela falou assim para mim, vai ficando um pouquinho melhor por dia. Com certeza. Eu confesso que eu não gostei muito dessa frase. Um pouquinho melhor? A gente quer que melhore tudo de uma vez, né? Com certeza. Mas de fato e gradativamente você vai vendo a importância disso. E daí, Flaminho, conta como é que foi esse rompimento? Como é que você saiu desse quadro? Como que houve essa intervenção? Logo no... Meses antes de eu conseguir sair desse processo, né? A minha esposa falou, ah, o pastor Marcos abriu o ministério e tal. Eu estava um pouquinho fora já da igreja, sabe? Passando por esse processo um pouquinho fora da igreja. Aí a Cintia, vamos lá conhecer tal ministério e eu... Aquela luta interior, né? Não quero saber de mais nada. Não quero saber de mais nada. Até que um dia, um dia, eu não tinha carro na época, né? Eu emprestei o carro do meu sogro para dar uma volta, né? Falei, ele estava com compromisso. Falei, já que o senhor está com compromisso, me empresta o carro para eu dar uma volta com a Cintia, né? E com a minha família, que a Flaminha já era nascida. E nisso eu fui andando para as ruas de Bragança, né? E passei em frente, lá na fábrica de batata ainda. Sim. Lá no comecinho. Aí eu falei, nossa, a Cintia é aqui, ó. Eu falei, passei, dei a volta do quarteirão. Falei, quer saber, eu vou entrar aí. Aí eu entrei lá, o pastor Marcos já me conhecia, pouquinho, mas me conhecia, né? A pastora Dionne também. Ali eu fui abraçado. Ali eu consegui começar a minha libertação, né? A minha libertação da mente, né? E aí fui uma, aí na outra semana o coração já estava um pouquinho melhor. Fui a segunda vez, a terceira vez. Aí eu comecei a fazer parte, literalmente, do ministério do pastor Marcos e da pastora Dionne, né? Amém! Glória a Deus! Foi o começo. Aí eu me lembro, até hoje, isso está na minha mente. Quando estava de mudança para o prédio, para o primeiro prédio alugado, que era no Jardim São Lourenço. E estava tendo a reforma, né? Entre aspas, né? E eu cheguei lá, eram umas dez e meia, e estavam precisando de fazer uma escada para o púlpito. Para o púlpito, né? E eu estava ali com as ferramentas, né? Eu tinha as ferramentas e tinha um pouquinho do conhecimento, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí ali mesmo, naquele mesmo dia, na verdade, o pastor Marcos, foi mais ou menos logo no horário do almoço, entre meio dia e meio, uma hora. Ele me pegou e falou, ah, vamos comprar tal coisa comigo ali numa loja de material de construção. E eu entrei no carro com ele e fomos. Aí ele entrou no estacionamento, sim, não foi na loja de material. Aí ele falou, Flavinho, vamos conversar. Vamos conversar. Aí parecia que Deus tinha falado tudo para ele. Uau, glória a Deus! O que eu estava passando, sabe? E para pastores nenhum eu tinha aberto aquele momento que eu estava passando, sabe? Aí ele começou, eu não tinha procurado ajuda médica ainda. Na verdade, eu tinha procurado ajuda médica. Eu tinha passado para um psiquiatra já. Sim. Tinha comprado o remédio, o qual ele tinha me indicado, me receitou. Só que esse remédio estava engavetado. Engavetado porque na minha mente falava, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Aí naquela conversa que o pastor Marcos teve, ele explicou que a luta era espiritual também, mas também tinha a parte hormonal, do ser humano mesmo. Aí eu falei, nossa, pastor, eu tenho um medicamento comprado lá, já fazia 17 dias mais ou menos estava comprado. E está na gaveta, eu não consigo tomar porque é uma luta da minha mente. Aí aquele dia eu comecei a tomar o medicamento, comecei a tomar o medicamento. Não foi fácil, os primeiros 20 dias não foi fácil. Parece que embolou mais o meio do campo ainda, sabe? Embolou mais o meio do campo. Sim, porque você tem as reações dos primeiros dias, né? Mas aí, a partir desse dia, começou o processo de melhora. Glória a Deus. Graças a Deus. Gente, olha que coisa linda. Você sabe o que eu amo falar aqui? É sobre essas coisas simples. Porque o que acontece? Eu creio que Deus é poderoso. E assim, eu particularmente, eu pessoalmente, já vivi muitos milagres de cura. Mas eu também já tive ocasiões em que eu precisei passar por um processo de algo natural. De ter que tomar medicação para alguma coisa e ser curado daquilo. Então assim, eu vejo que principalmente nessa área, há uma luta muito grande das pessoas. Quando você fala para uma pessoa assim, olha, talvez você precise ir para um psiquiatra. A pessoa se sente assusta, né? Alguns ficam, às vezes, até ofendidos. Mas a grande verdade, gente, é que assim, quem deu inteligência para os médicos foi o próprio Deus. Então vão haver circunstâncias, sim, que nós vamos precisar disso. E uma coisa que rompeu muito para mim, uma vez conversando com uma profissional, ela falou que o problema das pessoas, quando elas falam de depressão, é que elas pensam que depressão é quando você tem duas bolas amarradas com corrente na perna, sabe? E aí você está lá assim, sabe? Todo cinza, com uma olheira. Não. E é uma questão biológica. Existe uma dificuldade de produção de algumas substâncias no nosso organismo. E aí eu lembro que, e eu já vi vários profissionais falando sobre isso também, poxa, se a gente tem uma dificuldade de produção de insulina, por que a gente entende que sim, eu posso tomar medicação? Se eu tenho uma dificuldade com pressão, por que eu posso tomar medicação? E por que que quando eu tenho uma dificuldade de produção de algo que gera depressão, eu crio esse bloqueio? Você e mais uma quantidade imensa de pessoas que são cristãos. Quantas vezes ou não vão no médico, ou vão no médico, pegam a receita e não compram. E eu estou falando isso por conhecimento de causa, viu gente? Eu também passei por isso. Eu fiquei um ano com a receita guardada, né? E eu tinha várias crises hipoglicêmicas no período que eu tive, eu passei por um quadro de burnout. E assim, nesse período eu tinha em torno de quatro crises hipoglicêmicas por dia. E aí, depois disso, isso ocasionou um desgaste e eu precisava tomar uma medicação, eu fiquei um ano com a receita guardada. Então eu sei o que você está falando. É bem isso. É uma luta mesmo, porque parece que, sabe, a gente acaba trazendo um peso sobre nós maior do que é de fato, né? Com certeza, é verdade. E aí depois começou esse processo então de melhora. Sim, aí começou o processo de melhora, aí eu comecei a servir no ministério como diácono, né? Fui ungido ao diácono pelo pastor Marcos e pelo pastor Dione. Aí fui fazer parte também do ministério de louvor da igreja. Trabalhei bastante, viu? Trabalhei bastante na igreja. E eram períodos maravilhosos, maravilhosos, onde eu aprendi a viver em comunhão com pessoas. Eu tenho ouvido muito essa frase, né? Foi o pastor que foi ministrar em Pinhalzinho e esqueci o nome dele. Jocimar? Jocimar. Faça por Deus que Ele vai fazer por você. Amém. Essa frase é muito forte, pastor. É verdade. Muito forte. Aí eu comecei, né? Comecei a tomar medicamento, teve uma melhora. Vim para o ministério de louvor, diaconato. Coronato, fazia parte de muitas coisas ali, aquelas feijoadas que nós fazíamos, aqueles lanches que nós fazíamos. A gente, a igreja era unida naquilo, né? Para fazer acontecer as coisas. E o processo começou a melhorar, aquele medo que eu tinha, né? Eu estava num trabalho, que não estava num emprego, né? Que eu não estava feliz, né? A gente vai também falar sobre isso. Eu não estava feliz. Aquele medo já começou a cair por terra, assim, né? A sair da minha vida, né? Eu não estava feliz.